Estamos na Avenida Central, aqui no município de Querência. Avenida Central, esquina com a Norbert Juantes, para falar de mais um local de economia e, claro, de qualidade. Chegamos para falar a respeito de uma marca muito importante, a famosa Lupo, e desta vez vem com o nome de Econômica, antecedendo o Lupo. A Econômica Lupo vem aqui inaugurando, abrindo as suas portas no município de Querência. Neste momento a gente fala com o proprietário, o Luiz, e vem trazer aí as informações para você, que possa estar vindo aqui conhecer este novo espaço. Luiz, satisfeito com essa inauguração? Está muito feliz com o dia de hoje? Sim, essa inauguração é o máximo para a gente. Apesar de toda a dificuldade, da tensão da inauguração, de tudo isso, a gente trouxe um comércio novo para a Querência, uma loja exclusiva Lupo. Sim, vai ser acho que um diferencial aqui na cidade, que trazendo mais tecnologia, mais marcas de fora de Querência, aqui para dentro da cidade para aproximar mais o público. Porque antigamente as pessoas que queriam comprar uma roupa da Lupo tinha que ir na barra, tinha que ir com fresa, e agora a gente trouxe essa novidade aqui para dentro de Querência mesmo. Olha, a Lupo é rica em roupas íntimas, fitness e diversas outras opções para o pessoal estar vindo aqui conhecer e adquirir. Sim, um dos nossos maiores diferencials é meia, cueca, roupa fitness também. Sim, produto de extrema qualidade, pegaram algodão do nosso produto, são algodão com trabalho, com carinho que a fábrica faz, para a gente estar proporcionando a melhor qualidade para o nosso cliente. Olha, fica aí o convite para que os clientes possam passar aqui, conhecer, aproveitar de um coffee break com vocês. E nessa inauguração, no dia de hoje, teremos o horário aberto, também no horário de almoço? Sim, aberto o dia todo, e na parte da tarde também a gente vai ter uma surpresinha aqui na loja, então convido a todos a comparecer aqui na Econômica Lu. Olha, muito importante que o pessoal se faça presente, conheça, faça suas compras, e é claro, né, está convidado para vir aqui, Avenida Central, esquina com a Norberto Chuantes. Olha, então não fecha para horário de almoço, tem a surpresinha à tarde, e hoje vai estar aberto aí até qual horário? A gente vai estender mais um pouco, né, a gente vai ficar até as seis e meia, mas a gente vai estender até umas sete, sete e meia, para a gente conseguir atender todo o público de querença. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha!